Música Estamos mais uma vez aqui na oitava sessão ordinária Infelizmente ela foi cancelada devido a falta de coro O presidente se roubou Mas nós estaremos aqui na próxima oportunidade Debater nos projetos de lei As indicações relativas ao nosso mandato Em prol da população de Codão Até a próxima oportunidade Na próxima sessão ordinária aqui na Câmara Municipal de Codão Música Música